A gente já trabalhamos já. Eu não cozinhei, eu não cozinhei, eu não cozinhei, aqui ó o que você fez, aqui ó, peraí, deixa eu filmar o filhão, vira aí, vira aí, vira aí, aqui ó, cortei, ó, o coxotinho, vai, derruba ele aí, vai, 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 vai. Procedemos, pra ver Neguinho pediu comida, tá bom? Pra tia Nisse, pô. Tia Nisse, ó, eu gostei, tia Nisse, tia Nisse, agora Senhora. Vai, vamos cantar o hino pra comida da tia Nisse. Vamos ver Jesus ali, sua presenteabastro. Até que eu marido dá risada. Vocês são ridículos. Amanhã vocês vão chorar com o meu oi com o arroz. Aí ele fala assim, eu não, mas tá dando risada aqui, ó. Vocês sentiram minha falta, ó. Mariana, você vai lá? Ó, ó. Vai com Deus. Olha, mãe, você vai lá? Fica como o moço. Ele se falou, o moço tá repetindo, mano. Fixa que é Ismael, isso. Fixa que é Ismael. Fixa que é Ismael. Não, eu tô dando um pouco. Você tava ganhando de 5 a 0, ganhando de 6 a 5. Com esse tamanho de pé, ninguém vai ganhando de 5 a 0. Se fosse eu deitado aí, por quê? Eu me repeti, contou você. Eu tô fazendo questão de não colocar a Heloísa nesse quadro. Não, não faça. Depois eu vou mostrar pro Monsícero. Ai, irmão, olha a sua agenda de evangelismo que faz. Olha a cara do Ismael lá. Filma cara do Ismael. Ele não filmou nada até agora. Desde que a gente tá aqui, a gente não filmou. A gente pode filmar só isso. Mas ele melhorou muito. A gente não teve um passeio que a gente filmou, a barata correndo. Não foi mesmo. A barata levantou a asa assim, foi. Meu menino que dividia a cozinha, sabe? Não acredito. Vamos falar. Atriz, esse é seu pai, fia. Esse é o quê, né? Pai a gente não escolhe. E aí, Carlinho? E aí, Juliana? E aí, Paulinho? É claro que tem que ter um cortador de unha. Ela ofereceu um cortador de unha. Agora que nós já gravamos, explica essa situação aí. Porque senão vai pegar mal pra você. Eloísa não tem força na mão. Eloísa não tem força na mão. Segundo o marido. Ela vai ter que ser operada na mão. Eu vou operar o sítio depois. E ele tá com problema no pé. Aí, com todo o respeito, ele pediu pro irmão dele fazer uma massagem. Depois que eu fizer nele, vou fazer nesse pé aqui do seu esposo. Nesse pezinho maravilhoso. O Júlio não tem força na mão também? Uh! Ótimo que você vê. Não, mas como ele mesmo. Ele falou que vai, hein? É, ontem ele falou na boca. Falou o quê? Vai, Tiago. Fala alguma coisa aí. O rapaz tá dando... Oi? Tá dando certo aqui. Tá gravando isso aí? Eu tô gravando, Tiago. Tô testando. Ele já falou que não tá dando certo aqui. Deixa eu filmar, então. Ele me arrumei? Epa, deixa eu filmar. Deixa que é bobão falar alguma coisa, vai. Eu não sei se tá virudinho. Eu mostrei ainda a agenda pra ele, no dia da reunião. Tá de noite já. É, estamos aqui. Aí o pastor... Ele não falou nada de mim, não? Puxa, que legal. É, mas a gente vai abrir você pra ele por algum viagem. Pode. Quando eu tô cansado aqui, é porque eu não tô cansado pra mim. Não vai não, porque eu abri e mostrei pra ele. Ele deve ter esquecido. Ele não deve ter... Tô com sono. Todos estão com sono. O que é isso? Vamos para o quarto. Sábado de mim. Estamos com sono. Não tem nada pra fazer. Acho que é que eu vou gravar pra você. Ó, mano, beleza. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não tem nada pra gravar. 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 A gente faz umas pecinhas dessa. O que é que passa? Um beijo? Tiago? O que é que foi? É de graça. Está gravando, Edgar? Eu me uso o WhatsApp. Eu me detesto aqui por mim. O que? Papi. Meu querido. Oi, meu querido. De puxar as coisas. Ai, cabeça, mais linda. Está chegando o barrigo. Calma, Edgar. Vai tampar toda a visão. A barrigura. Que isso? Vamos lá gravar, vamos gravar a Bia Censurado para menores de 18 anos Chorou Sai pra lá, homem Tá filmando a Bia pelada Ah, não, pornografia na fita não Minha filha é evangélica, mas não precisa É a playboy evangélica, mas não precisa É glória, é glória Onde dá palma? Onde dá palma? Eu disse, vou fazer uma massagem no celular É playboy Eu tô bem correndo minhas paredes Fala palma Nossa, vai tão judiando a menina mesmo Ela quis o dia da manhã que ele quer Ela quis o dia da manhã que ele quer Ela quer ficar pelada Ela deu beleza Entenderam aí, pra que ela não volta no bolo É o meu gatão É o meu gatão É o meu gatão Por favor Alô, galera Estou filmando ele só Estou com um banho Um É pra dois quiser Cheirou e tinha saído lá E onde? Que isso? Tirar? Pai, onde dá a pauta? Traz aqui. Deixa eu filmar mais um pouquinho. Onde dá a pauta? Fazer aquela couve. Não, não marcou. Chuva. Puta aquilo diminuído. Estou filmando sua mão no corpo nesses! Estou filmando sua mão no corpo. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL com quatro pedaços de frango. Essa história de fazer unha qualquer hora... Aê! 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 Que eee! Tem como conseguir? Ô, Carlinhos! Cadê o Carlinhos? Esse Verde é de quem? Esse Verde? O変 é de Summer a foda esse. É de garalha e índia. Isso é bufone. Tem chão, hein? É, Paulinho. O que aconteceu? Olha lá aí, olha aí. Olha o que lhe 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 lhe. É. Cheifé! É, ai! Ai! Vá! A gente já tá ficando vermelha. A gente já tá ficando vermelha. Tu esperão tem que jogar bola, pai. Olha a onda! Poxa! Poxa! O que está ficando vermelha? O que está ficando amado? O que está ficando com a vida? A gente fica ficando amado. Portanto, a gente fica ficando amado. Às vezes, o que está ficando amado? Agora, vamos adicionar o quê? . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem uma boa vida da hora. Vem uma boa vida, por favor. Vem uma boa vida. 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 Saúde! Ah, eu filmei! O juiz preparou os dois papéis com uma palavra culpada, fazendo assim com que não houvesse alternativa para o homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem, pressentindo a armação, fingiu-se concentrar por alguns minutos, a fim de fazer a história certa. Ele aproximou-se consciente da mesa. Pegou um dos papéis e rapidamente colocou-o na boca e empuriu. Os presentes reagiram surpresos e indignados com tal atitude. E o homem, mais uma vez demonstrando confiança, disse Agora basta olhar o papel que se encontra sobre a mesa e saberemos quem engolir aquele que estava escrito com fato. Qual é a moral dessas pessoas? Calma, gente! Calma, calma! Pai, um dia seis! Calma, calma! Seja luz, Gengar! ´ slash! Lá eu golpeia! Aqui um varrela morre. Oh, legal! O salário era perdido por vários outros patos. Ah, é, sei lá, né, de repente. Depois de leite, leite. Ah, caiu, caiu, caiu. Bom, vamos brilhar, agora, leite. Você dá uma leite. Eu já acabei. Eu já parecia uma cabeceira. Eu não adianto nada. Obrigada. Eu vou colocar o passo a passo. É isso, eu não conheço aí. Bom, é... O pessoal, vamos fazer a oração, pra depois a gente ficar mais foco, caiu, né? Bom, pedidos agravos, como é que você vê? Olha, eu gostaria que nós orássemos essa noite pela Christian, tá? Vamos orar pela Christian, porque a pessoa que for orar essa noite, não esqueça de colocar a Christian, porque a gente precisa realmente que Deus possa operar na vida dela, do noivo dela, se realmente é da vontade de Deus, como nós falamos. Ela passou nervoso com o bojo? Com o bojo. Você já viu o Manu lá? Olha, apareceu até aquela cara aí, lá do fundo. Tá aqui, ó. Topo. Na hora, ninguém fala que eu pirava. Aqui é um cortante de pipa. É, meu mesmo. Você comeu dois pratos, só que eu não comi. O meu, não comi. Olha, Alice, eu não queria falar não, mas deu mó dor de barriga no marco. É, eu não queria. Obrigada. E aí E aí O que é isso?